Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Deijo Atari e o jogo Senhor dos Anéis Vamos aí para mais planos de ferreiros, projetos de ferreiros, ferreiros de negócios Aqui na fase senda dos mortos Vamos lá, no modo jogo livre E aí, aí vai ficar louco o bagulho Vamos lá, vamos lá Beleza, nesse ponto aqui que a gente vai encontrar o nosso projeto de ferreiro É só a gente vir aqui, vai ter uma ruinha escondida aqui É, molecote, você sobe aqui Pega o personagem do Legolas que pula mais alto e vai pegar o projeto de ferreiro lá em cima Beleza? Vamos lá, no ferreiro e vamos forjar aí o que a gente conseguiu com esse plano de ferreiro Não esquece de salvar e sair, beleza? Tá aí, o escudo Dimitril Bacana Com isso a gente ganha também mais um bloco Dimitril E também você precisa ter todos os planos de ferreiro se quiser chegar no 100% do jogo, tá? Não esquece Bom, para quem não sabe, o ferreiro fica aqui em Bri... Cadê? Aqui Nesse ícone branco, então é só viajar para esse estátua aqui E já estamos lá Aí, que beleza Caso o ferreiro é aqui E aqui nessa partilheira a gente escolhe o projeto que quer fazer Bom, o escudo Dimitril custa 3 blocos Dimitril Vamos selecionar ele aqui Acho que todos os que são da fase custam 3, né? Ou posso... Não vou falar que é certeza porque eu não observei isso Mas eu acho que é sim Tá aí O escudo Dimitril Agora seria Invencible Invencible Tá, o que eu quero saber é o seguinte Se eu pegar aqui o escudo Vamos lá, vamos achar ele aqui Escudo brilhante Escudo Dimitril Vou ficar aqui Se eu tentar atirar com uma flecha O escudo vai me defender? Vamos ver Não tô conseguindo aqui Não, na porrada não É Não tem como saber Aí se eu tiver E se eu for atacar do... Ah tá, já sei o que eu vou fazer Eu vou botar um orc Eu vou botar um orc E aí vão vir me atacar Aí eu boto o escudo Dimitril E vejo se ele me defende Hã? Boa ideia, hein? Ó lá, acabaram me atacar aqui Agora eu vou pôr o escudo Dimitril aqui Ah, não tá adiantando nada Pronto, mulher Bom, escudo Dimitril tá aí Ele vai te dar uma proteçãozinha a mais Só que também parece que não é muito, né Tá bem bacana, hein Tá aí o projeto Você tem que ter todos Pra chegar no 100% Eu tô com 72,5% Pra chegar no final do jogo aí Tô muito empolgado Pra chegar no 100% Bom, deixa eu pausar aqui Senão vão ficar me matando Eu vou terminar e vou matando os caras aqui Pronto Muito obrigado inscritos no canal Desde o Atari Pela parceria aí Por compartilhar os vídeos E deixar comentários bacanas Muito obrigado mesmo De verdade Se você ainda não é inscrito Conheça lá o Desde o Atari Mais de 2 mil vídeos aí Trazendo só a nata dos jogos LEGO Num canal com conteúdo mais completo pra você Bem bacana Se você ainda não conhece Conheça lá e se gostar Deixa aí a sua inscrição Seu like, sua TGHT Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau